Galera, tem outra maneira de você fazer aqui a quest, tá vendo? Aí eu vou chegar aqui e mostrar pra você as quests do Javalei Mas é que pra você conseguir lutar com esse homem aqui, você tem que ter matado a mãe da Tether, ou seja, pra você chegar aqui e conversar com ele Você tem esse diálogo aqui bacaninha, beleza? Aí ele vai falar algumas informações Lembrando que você vai ter que lutar com ele Depois que você lutar com ele, você vai pegar uma alma que ele tem menor, você tem que bater nele Aí depois ele vai dar o poder de cumpra pra gente Aí em vez da gente ir lá na ponte do Trevinho, um negócio assim, né? Pra tá pegando o item pro Javalei, é só chegar nele aqui, conversar, beleza? Mata ele Depois a gente vai tá podendo comprar o item na mão dele Aí em vez de você dar aquela voltona, tal, 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 entendeu? Aqui é porque eu já fiz algumas coisas, então eu tô voltando Eu cadastro eu quei, que eu dar aquela volt da ronda Aí novamente, eu vi o pessoal O que você conhece todo isso? Agora é pra levar a intenção Aí eu fico, bem инструмент Anificios que não viram Oh, você tem que ser morto! Oh, você tem que ser morto! Oh, você tem que ser morto! É uma quest bacana, que ele já vale isso! Ou você vai atrás do item, ou você vem aqui e já pega, entendeu? Já pega o item aqui no vídeo! Aí nós pegamos o pó azul, beleza? Aí agora a gente vai estar comprando o item na mão dele, que é a Pedra da Solidaridade, um negócio assim no nome do item, tá vendo? Olha lá! Esses bichos é chatos! Nossa, desde quando eu tava jogando a live, ele tava enchendo o saco esses bichos aí. Principalmente na parte do diabo. Eu fico jogando esses bichos pra cá. Então, quando você for vir pra cá, vocês... Aí tem os itens aí, bacaninha, tá vendo? Vamos ver que a minha câmera tá bem na parte do... Mas a pedra, galera, aquela pedra lá, tá vendo? A número 1, ó. Que tem só um, que custa 6.480, beleza? Eu tô mostrando os itens que eles vendem, tá vendo, ó. E aí, Maria, algumas coisas são itens de quest, galera. Então, aí fica a dica pra você, se é que, né, não quiser ir lá, né, fazer aquela jornada todinha e tal, tá aí. Depois eu vou mostrar também o outro vídeo. É, como conseguir essa, essa pedra da sobreviedade aqui, pra tá entregando pro javaleiro, tá? Aí, na hora que você terminar tudo, você vai lá, você vai sair aqui, quer ver? E os outros que a gente tem. Caratenta, por favor! Caratenta, por favor! Aí, algumas coisinhas bacanas. Aí, algumas coisinhas bacanas. Aí, feito isso, você vai lá no javali, beleza? Aí, você vai conversar com o javali, vai ter um diálogo com ele agora. A gente vai passar a pedra pra ele, aí ele vai levantar e vai falar que ele vai, tipo assim, ficar no tempo de tigre, né? É, vai estar esperando a gente lá no tempo do tigre. Lembrando, galera, que tem duas maneiras também. Ou você compra um item que chama javali pra entregar pra ele. Ou você pode comprar o grave e não sei o que, eu não lembro não. É um outro item também pra entregar pra ele. Então, tem duas maneiras de você entregar um mundo. O poder pra ele, entendeu? É, pra que ele possa dar a quente pra gente, né? Pra dar as quentes tudo certinho. Eu tenho um pouquinho demorada. Certinho. Então, é, essa é a maneira, beleza, gente? Aí, aqui na frente, é... Tudo que no outro vídeo também explica, entendeu? Certinho. Tchau. 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 Tchau.